Olá, estudantes! Hoje iremos começar a aula do sétimo ano. Vamos trabalhar o conteúdo de volume. Temos aqui, como objetivo da aula, cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medidas convencionais. Na nossa habilidade, iremos resolver elaborar problemas com cálculos de medida de volume com blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais. Aí a gente se pergunta, o que danado é volume? A maioria das vezes, quando a gente pensa, em trabalhar esse assunto, o estudante pensa logo nesse tipo de volume. Porém, iremos falar do volume em geometria, tá certo? Esse volume auditivo, o volume do seu celular, da televisão ou do som, é outro tipo de volume, usa a mesma palavra, mas o significado para a gente na matemática é diferente, tá? Então, quando a gente tratar de volume daqui para frente, não confunda mais com o volume auditivo, tá certo? Antes da gente iniciar o conteúdo, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta a vocês. O que é que vocês acham que pesa mais? Um quilo de ferro ou um quilo de algodão? A gente fica sempre nessa questão. Dá um tempinho para vocês pensarem e vamos às respostas. Muita atenção na hora de responder, por conta que, para a gente ter a necessidade de responder de imediato, às vezes acabamos errando a resposta, tá? Porém, essa pergunta é uma pegadinha, tá certo? Em relação à grandeza de massa, o peso das duas situações são iguais. Tanto do algodão quanto do ferro, eles têm a mesma massa, é a mesma quantidade. O que vai mudar é justamente o volume, o espaço ocupado que o objeto vai conter. E, às vezes, a gente acaba verificando o volume e achando que por ter maior volume, será maior a massa. Porém, nessa situação, a gente pode ter, como exemplo aqui na imagem, um peso de ferro pequenininho, sendo exatamente igual a um volume de algodão pesando exatamente um quilo, ambos, tá? Então, vamos partir direto para o assunto que a gente quer tratar. Temos aqui, na nossa aula de geometria, para iniciar, falando um pouquinho sobre algumas formas geométricas que vocês conhecem, são um pouco mais usuais, né? Temos aqui uma imagem de um jogo muito conhecido, que ela é semelhante a esse formato. E, muitas vezes, vocês acabam confundindo o nome do formato com o nome do objeto, tá? Vamos deixar bem claro que o nome do objeto aqui, nesse caso, é o dado. Porém, o nome da forma geométrica, o ideal é você chamá-la pelo nome padrão que se chama cubo, tá certo? Temos aqui alguns blocos retangulares, o nosso cotidiano para utilizar como exemplo do nosso dia a dia, né? Vemos aí containers, algumas embalagens, tá? E aqui, eu posso tentar sugerir que vocês utilizem como referência justamente esse objeto aqui para lembrar do nome da forma, tá? Temos aqui o cubo mágico. E como o nome da forma é cubo, você faz uma associação melhor do que lembrar do dado para depois pensar no cubo, tá certo? Que é a forma geométrica. Aqui a gente tem uma pequena sequência, tá? Utilizando os cubinhos como unidade de medida, tá certo? Então, a gente tem aqui na primeira sequência uma unidade, passando mais adiante, aparentemente aqui a gente tendo essa percepção dessa vista, a gente não está verificando alguns cubos, porém, dá para fazer a ideia do cálculo por unidade, tá? Verificamos aqui quatro cubos frontais, mais quatro na parte externa, né? Traseira. Então, o que acontece? A gente consegue fazer ali a união e verificar que tem um total de oito. E assim, sucessivamente, a gente vai aumentando esse quantitativo. Através dessa imagem aqui, eu queria sugerir para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho a visão geométrica, tá? Para ter uma percepção melhor de vista em relação à projeção dessa imagem, tá certo? Verificamos aqui alguns cubos empilhados, tá? O que é que acontece? Às vezes você, só olhando para a imagem, você não consegue observar alguns cubos que estão por trás. Eles estão escondidos, aparentemente, não dá para ver por essa vista frontal, mas a ideia seria o seguinte. Temos ali alguns cubinhos empilhados, tá? Como é que a gente faria o empilhamento desses cubinhos, tá? Digamos que a gente tenha aqui essa situação no formato e imaginamos a ideia de acrescentando alguns valores, utilizando o cubinho como medida, e assim a gente pode ter a ideia do quantitativo nessa situação, tá? Podemos contar também, utilizando, dependendo da situação, quantos cubinhos a gente tem em cada dimensão, que é um assunto que a gente vai agregar para poder auxiliar vocês mais para frente. Aqui, nessa situação, fica um pouco mais clara, né? Temos aqui, aparentemente, três cubinhos, com a letra A, com a letra B e com a letra C, mas se a gente for imaginar o cubinho da letra C, sabemos que ele está sobre alguma coisa, tá? Essa coisa que está por trás, que a gente não consegue ver, é um cubinho que está por baixo, para dar apoio, para ele ficar um pouco mais acima. Então, nessa primeira imagem, a gente tem a ideia de que existem quatro cubinhos, tá? Utilizando essa ideia, a gente pode também passar para a segunda imagem, que é onde a gente tem alguns containers nos formatos paralepípedos, né? E a gente pode utilizar aqui a seguinte situação. Temos aqui, primeiramente, as distâncias da vista frontal, a gente consegue verificar quantos cubinhos a gente tem, né? Quantos containers a gente tem na vista frontal. Consegue também verificar na vista lateral e também pode verificar a questão da altura. E daí que surge a questão das dimensões, tá? A gente pega cada medida para tomar como base e tem uma referência para os demais objetos que estão empilhados. Temos aqui uma figura e ela está um pouco mais fácil de perceber a quantidade de cubinhos que a gente tem em cada dimensão, tá? Temos aqui na parte de baixo a questão do comprimento, na lateral a largura e temos em azul ali a altura, né? Se a gente for utilizar essa situação para responder esse exemplo aqui, tá? Verificar quantos cubinhos a gente tem dentro desse compartimento e depois, em seguida, a gente informar a quantidade de cubinhos necessária para fazer o preenchimento completo desse compartimento, tá? Então, primeiro, a gente tem que verificar quantos cubinhos tem em cada dimensão, tá? Na questão do comprimento, a gente consegue contar aí alguns cubinhos. Então, temos ali 6 cubinhos mostrando na distância do comprimento. Se a gente for comparar ou contar a largura, temos aí mais 4 cubinhos, tá? E se for ver a altura, nós temos, na verdade, 3 cubinhos, tá? Então, se for para fazer o somatório de quantos cubinhos já existem na imagem, a gente consegue calcular contando um por um, tá certo? Mas se a gente for ver agora a questão do preenchimento, o preenchimento, a gente não tem todos os cubinhos expostos na imagem, tá? Precisamos utilizar como referência o que já tem na imagem e verificar a ideia do que falta para a gente fazer o preenchimento dessa figura. Podemos aí utilizar como referência o princípio multiplicativo, né? Iremos pegar a quantidade que tem na largura, que já sabemos aí que são 6 cubinhos, o que tem na largura, que são mais 4 cubinhos, tá? E na altura você tem mais 3. Então, fazendo a multiplicação dessas medidas, a gente acha o total de cubinhos para preencher esse recipiente. Então, teremos a seguinte situação. Multiplicar na altura, 3, pela largura, que é 6, multiplicando pelo comprimento, que são 4. O resultado, né? O produto dessa multiplicação vai dar a quantidade de cubinhos para preencher o espaço, tá certo? Agora vamos tratar de um objeto muito conhecido da gente, uma piscina no formato, né? De bloco retangular. Perceba ali, né? Temos também as dimensões de comprimento, largura e altura, e a água, ela tem, a piscina está com um certo nível de água, tá? Ela tem um certo volume de água no compartimento interno. Vamos verificar uma situação do nosso senso comum. Se a gente entrar na piscina, olhando a imagem anterior, né? A gente verifica a seguinte situação. Se já existe um determinado volume na piscina, e a gente for incluir nesse mesmo espaço algum outro corpo, né? Que também vai ocupar o espaço, haverá um deslocamento nesse nível da água, tá? Dependendo da massa desse objeto que vai ser emergido, ele vai ser maior ou menor, tá certo? Então podemos ver aqui uma situação de deslocamento de água, né? Só um pouquinho de água, o deslocamento é mínimo, e dependendo se a massa for um pouco maior, o deslocamento será um pouquinho a mais. Então vamos conferir isso através desse pequeno experimento aqui. Temos aqui a seguinte situação. O recipiente, no formato retangular, ele está com um nível determinado de líquido, tá? E iremos fazer a união dessas massas, tá certo? Então quando eu vou fazer a imersão do objeto aqui, perceba que existe um certo deslocamento, tá? A água antes estava na marquinha azul e passou um pouquinho aqui para frente. Então a gente consegue perceber que houve um pequeno deslocamento, tá? Agora vamos fazer a remoção. Ao remover, verificamos que o nível, ele volta exatamente para onde estava, tá? Então a questão do volume também, ela está associada ao que está ocupando no espaço. Então pode existir um volume em algum recipiente, em algum objeto, e dependendo de você associar com outro objeto ou outro corpo, esse volume ele pode aumentar um pouquinho, tá? E agora a gente deixa essa situação para vocês tentarem colocar em prática o que aprenderam hoje, tá? Temos aqui no primeiro exemplo algumas caixas empilhadas, todas com o mesmo formato, tá certo? E utilizando as ideias da aula de hoje, você pode tentar verificar qual é o quantitativo de objetos empilhados na primeira imagem, e também você pode verificar na segunda imagem, a ideia dos contêineres, verificar qual seria o quantitativo, mesmo sem estar vendo a parte de trás, a parte da lateral esquerda que na imagem não fica tão claro, mas você tem como referência as medidas que foram passadas, que é a questão do comprimento, da largura e da altura. Adota essas medidas como referência que facilitará um pouco mais o trabalho, tá certo? Bem, isso é tudo e na próxima aula iremos dar continuidade a esse assunto, tá certo? Obrigado.